Oi, gente! Tudo bem? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu vim aqui rapidinho, minhas lindas, fazer um vídeo pra vocês e eu quero mostrar 5 máscaras de tratamento capilar baratinhas, baratinhas, né, que você encontra em mercado, farmácia, qualquer lugar do Brasil você encontra, é muito fácil de encontrar, é barata, principalmente, e que isso foi feito muito bom, tá? Usando da forma adequada, tá, gente? Então, assim, de todas as máscaras que eu tenho aqui, a gente tem muita máscara e de todas essas máscaras que eu tenho, eu fiquei tentando identificar as minhas preferidas, as que eu mais gostava e que foram fáceis de encontrar e que eram baratinhas pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, gente, eu vou começar pela minha preferida. A gente tá acabando. Eu já fiz resenha dessa daqui, da Proteção e Queda, né, Proteção contra Queda, da Hedded Shoulders. Eu já fiz resenha dela. Ela é excelente, ela é muito boa. Se você quiser depois ver tudo detalhadinho, todos os meus treinos detalhadinho dela, tudo que eu achei mesmo, procura aqui no meu canal que tem a resenha dela. Mas ela é muito boa. Ela vem muito pouco, eu achei que vem pouco a minha, já tá já por aqui. Mas ela surge um resultado muito bom, gente. E quando eu passo essa máscara, nossa, meu cabelo fica maravilhoso. Inclusive, eu passei ela hoje de manhã, usei ela. Olha, gente, como ele tá soltinho, como ele tá brilhoso, tá? Essa daqui, ela é uma máscara de hidratação, tá, gente? Outra máscara baratinha e barata, que também é uma máscara de hidratação, é essa daqui. Essa máscara é da Pantene Reparação Contra Queda, tá, gente? Eu gosto bastante dos produtos da Pantene, eu acho que são muito bons, acho que vale a pena vocês comprarem e investirem, tá? O meu só não acho que isso aqui vai achar muito bem, se isso é um defeito do meu produto, tá? Esse aqui também, o resultado dele também é muito bom. Essa daqui é Dove Damage Therapy. Terapy, reconstrução completa, muitíssimo bom, é cheiroso, é consistente, o cabelo fica bom, macio, sedoso, saudável, muito legal, né? Um outro também que eu gosto bastante, assim, é esse aqui da L'Oreal Elceve, Arginina Resiste, que é um creme de reconstrução, tá? Ele é muito gostoso também, meu cabelo, eu sinto meu cabelo forte, resistente com ele, sabe? Eu gosto bastante, tá? Então eu indico vocês a comprarem ela. E pra finalizar, gente, esse vídeo vai ser bem curtinho, não quero demorar não, mas essa daqui é a ProCeres, ProCeres, tá? É a Color, pra cabelos coloridos. Essa aqui é uma máscara de hidratação também. Meu cabelo, ele fica muito macio, ele fica fácil de pentear, desembaraça fácil, tá, gente? E, assim, no caso, todos esses produtos que eu tô falando pra vocês hoje são dicas de produtos que deram certo comigo, com o meu cabelo, tá? E, assim, cada cabelo é de uma forma diferente, de uma... diferente. Então, assim, pode ser que tenha dado super resultado comigo e com você talvez não deu ou não dê. Mas, assim, na minha opinião, gente, esses produtos são produtos que às vezes vale muito a pena a gente comprar, tá? Melhor do que muitas vezes a gente não ter noção de produto, de nada, e chegar e comprar um produto que às vezes não cai, não fica muito legal no nosso cabelo. Tá, gente? Essas são as dicas de hoje. Essas são as minhas máscaras preferidinhas e baratinhas que eu tenho aqui, tá? Um super beijo e até a próxima, gente. Tchau!